A verdade só tem uma, Santo Amaro não tem lado Todo Santo Amarense já nasce abençoado Santo Amaro tá bonita, quem fez é quem fica Não importa o que outro diga, o trabalho tem que continuar O trabalho tem que continuar O trabalho tem que continuar A verdade só tem uma, Santo Amaro não tem lado Todo Santo Amarense já nasce abençoado Tem que continuar Tem que continuar